Música A comissão permanente do vestibular aguarda o término das greves na UFSC para publicar o edital do vestibular 2013. Isso porque mesmo depois do fim das paralisações, ainda serão necessários de 10 a 15 dias para a elaboração de um novo calendário acadêmico. Nós teremos de enxugar o processo possivelmente pré-vestibular, ou seja, esse processo de preparação para a inscrição do vestibular. Talvez algumas etapas deverão ser agilizadas através da internet, reduzir o prazo, mas contudo a gente vai preservar a data do vestibular. As provas do vestibular estão previstas para a segunda quinzena de dezembro. Em 2011, as inscrições foram entre os dias 20 de setembro e 19 de outubro. Música